Peitos de Frango ao Vapor Vamos fazer peitos de frango ao vapor com arroz de coco. Vamos precisar de uma courgette pequena, 100 gramas de cenoura ralada, 3 cubos de tempero de alho e coentos Knorr, 1 colher de sopa de vaqueiro, 4 peitos de frango, 4 dl de leite de coco, 3 dl de água, 2 tiras de casca de limão, 4 sementes de cardamomo, 250 gramas de arroz basmati e sal. Elimine as pontas das courgettes e rale-as em fios no crivo mais largo do ralador. Esmague 2 cubos de tempero de alho e coentos Knorr, misture-os com o vaqueiro até obter uma pasta. Abra os peitos de frango ao meio, sem os separar, e recheie-os com a pasta obtida. Se achar necessário, tempere com uma pitada de sal. Misture a cenoura ralada com a courgette e corte 4 quadrados de papel vegetal. Distribua a mistura de cenoura e courgette pelos centros de cada um e por cima coloque os peitos de frango. Embrulhe como se fossem raussados. Leve um tacho ao lume e misture o leite de coco com a água. Adicione as tiras de casca de limão, as sementes de cardamomo e o restante cubo de tempero de alho e coentos Knorr. Coloque o cesto com os papelotes sobre o tacho, cubra-o com a tampa e leve ao lume. Deixe ferver por cerca de 8 minutos. Introduz em seguida o arroz, mexa e volte a colocar o cesto com os papelotes sobre o tacho. Deixe cozer durante mais 15 minutos. Abra os papelotes e corte os peitos de frango na diagonal. Sirva o frango acompanhado com os legumes e o arroz.